Música Boa tarde Magé, boa tarde Magéense Nós estamos aqui nos estúdios da rede de TV Web+, do webjornal Magé Online Com uma grata satisfação de estar aqui fazendo esse coro aqui com uma companhia muito agradável Que é com o Sérgio Cordeiro E com a Dilson Batista, que é assessor lá da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer e Terceira Idade do município de Magé E a gente vai bater um papo aqui com essa rapaziada bacana, essa rapaziada saudável, sadia E que representa a gente fora das divisas do nosso país Representa principalmente a cidade de Magé Aqui do nosso lado, o Sérgio Cordeiro Muitos de vocês já conhecem É um atleta que, muito conhecido aqui na cidade, muito querido também E que dá essa força aqui, que é espelho hoje de uma juventude sadia Que a gente vem fazendo aqui um esforço muito grande do município Para elevar, acima de tudo, o nome da cidade E quando o nome da cidade é levado através de um desportista A coisa fica muito melhor Sérgio, uma boa tarde aqui para você, uma boa tarde para a Dilson Sérgio, diz aqui para a gente, a gente quer bater um papo aqui com você A respeito dessa saída que você teve agora da cidade do México Onde você foi vice-campeão na sua modalidade, acredito A gente quer esclarecer um pouco esses fatos A respeito da modalidade que você participou E esse segundo lugar maravilhoso que você trouxe aqui para a cidade de Magé A câmera sua, fala lá com o seu povo, com a gente que te ama e que te quer bem E que sem dúvida nenhuma, quando você estava lá no México, estava aqui torcendo por você Antes de tudo, boa tarde você, magiense, brasileiro Que está tendo a oportunidade de estar aqui assistindo esse bate-papo no Magé Online Toninho, é um prazer estar aqui falando para a nossa população, para o nosso país E dizer que, mais uma vez, a cidade de Magé, o Brasil, tem a oportunidade de ter entre os três melhores do mundo E uma das provas que é o Deca Ironman, que é uma das maiores provas do mundo de triatlon Que é natação, ciclismo e corrida E que eu pude, mais uma vez, estar levando o país, a cidade, no topo Entre os três melhores, mais resistentes do mundo Que, para mim, é um grande prazer E levar, mais uma vez, o nome da cidade, do país De uma maneira tão positiva e saudável Que, para mim, está sendo muito, muito grandioso E, assim, estou numa felicidade que, com certeza, você, magiense, brasileiro Também está passando por esse momento tão especial E que, eu acho que essa que é a filosofia de uma nova cidade Um país que está buscando uma Olimpíada Grandes eventos como a Copa do Mundo Que não poderia estar sendo de uma melhor maneira que através do esporte Olha, Sergio, a gente vai falar, inclusive, sobre isso Sobre esses eventos internacionais, mundiais Que nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro Que, sem dúvida nenhuma, está na nossa pauta aqui de conversa Aqui do nosso lado, também, o Adilson Batista Que é assessor lá do secretário André Vinícius Que, não é isso, Adilson? Não pôde comparecer aqui A gente agradece pela atenção dele De ter mandado aqui a assessoria dele E dizer que, infelizmente, a agenda dos secretários é assim mesmo É pesada e a gente compreende É, infelizmente, ele não pôde comparecer Mas ele sempre providencia todo o apoio necessário No que concerne a ajuda ao Sérgio Ao que a gente pode fornecer Porque, realmente, ele é um dos emblemas de Magé Então, é importante que a gente dê todo esse apoio Dê toda essa força para ele continuar representando o município Para engrandecer a cidade e para ser um exemplo até para as crianças Porque nós trabalhamos com esporte, nos ginásios poliesportivos E elas veem como exemplo ele Elas colocam isso como um foco na vida delas E podem até mudar o ramo de vida de uma pessoa A gente tenta sempre dar esse apoio, essa força Mas a gente sabe que o esforço, que a dedicação Que a garra, que o otimismo E que essa energia toda Que o Sérgio tem, só ele pode fornecer Nós podemos só dar o suporte à medida que a gente pode fornecer a ele Sérgio A cidade aqui, ela é muito grata a você Você, sem dúvida nenhuma A gente tem acompanhado o seu trabalho aqui na cidade de Magé No estado do Rio de Janeiro E sabe que você, hoje, é um atleta que Acima de tudo, leva uma marca que é da superação, Sérgio A gente sabe qual é a condição de um atleta Numa cidade pequena dessa Uma cidade, principalmente, que atravessou ao longo de todas essas décadas Um descaso muito grande em todos os setores Da gestão que o município deve fazer dentro de uma responsabilidade E você chegou até aqui com esse esforço teu Único e exclusivamente teu Eu sei que tem muitos amigos aí que dão uma força Que te jogam para realmente, com aquela empolgação Para que você possa fazer essas conquistas Que você vem colecionando ao longo da vida Mas é triste, não é, Sérgio? Você, um atleta, um atleta de ponta Ter que passar por isso e chegar numa competição A esse nível que você vem participando Sem o devido apoio da forma com que nós gostaríamos que fosse realmente É, na verdade, eu acho que ainda é um problema De conscientização até a nível nacional Eu acho que um país Que um estado que pretende realizar Um dos maiores eventos do mundo no esporte Que é uma Olimpíada A gente tem aí, por mais de dois anos, uma Copa do Mundo Eu acho que ainda precisa se pensar Que não vamos fazer uma festa de um evento Que sim, é um país que vai estar inserido Participando desse evento Principalmente a Olimpíada Que é o esporte É o material humano Os nossos jovens que vão estar lá realmente Disputando, representando o país E que isso ainda precisa ser muito bem pensado É, antes de qualquer coisa Prepararmos e termos material humano Para o país realmente estar participando Competindo E que é uma política Que precisa ser pensada A nossa cidade, é claro Como você bem disse Magê ainda é um município Ainda em fase de transformação E que eu espero que o nosso atual prefeito Nestor Vidal É, que Posso até afirmar Pelo, a maneira a qual ele veio a mim Se dirigiu Acredito que ele também deve estar muito preocupado E pensando nisso Vai ser uma maneira De mudar o comportamento Mudar a cara da cidade E que com certeza Magê precisa estar inserida Nessas cidades De servir como polo Que ela inclusive já é Alguns anos Desde 82 Quando o triatlon Que é uma das modalidades olímpicas A qual eu vivo e participo Que envolve natação, ciclismo e corrida Ela é o maior celeiro Até do país De centro de preparação Os atletas do Estado Vêm todos para a nossa cidade Para praticar o ciclismo Que é uma das modalidades Porque só a nossa rodovia E a Rio Magê É que oferece condições Inclusive de segurança E de estrutura Para que a gente possa estar Praticando a modalidade Então eu acho que é uma coisa Que precisa ser vista E claro Eu acho que envolver Principalmente através das nossas escolas O esporte É e faz parte De todo um ciclo De uma educação E que isso Eu acho que tem que ser Muito, muito bem pensado Pela Não só Nós estamos falando aqui Da prefeitura De quem rege essa cidade Mas eu acho que é um trabalho De todos Empresas Eu acho que a comunidade A população A sociedade no todo Ela tem que participar Disso tudo Nós vamos chegar aí Sérgio Eu gostaria de antes Só esclarecer um pouco aqui O Sérgio é Um atleta Um triatleta Como nós chamamos E assim é denominado Que faz o triatlon Uma modalidade muito Difícil hoje No mundo do esporte E dispendiosa também Me parece Né Sérgio Não é qualquer pessoa Hoje que pode Sair aí a rua Ou encontrar um espaço Que ele possa Praticar com responsabilidade Esse que é um esporte Sem dúvida nenhuma De alto desempenho Né Sérgio Como é que você vê O futuro De uma pessoa De uma agência Principalmente Que queira praticar O triatlon Como é que Qual o caminho Que ele poderia encontrar Para começar A praticar esse esporte Inclusive nós temos um aqui Que parece que é o boneco Um cidadão aqui Muito conhecido Na cidade também Que parece que se espelhou em você E vem praticando esse esporte Com tanto quanto De esforço também Mas a gente vê assim Esse pessimismo Na dificuldade das pessoas Encontrarem espaço Né E condição financeira Para praticar Esse tipo de esporte Que se resume aí Numa corrida Da natação E no ciclismo Mas eu já tenho assim Mais ou menos Por base Que uma bicicleta dessa Está em torno de 12 Até 25 mil reais É isso mesmo Sérgio Não nós estamos falando em real Mas na verdade Esse custo É em dólar Que é pior ainda Porque são equipamentos Não fabricados Não só no Brasil Como na América do Sul Que você só encontra Nas grandes potências mundiais E que até para uma importação Você paga uma taxa Que custa quase que o dobro Do equipamento Você depende No caso Da natação Por exemplo De um espaço físico Que é uma piscina Que nós temos ainda Aqui dentro do nosso município O único local Que oferece uma piscina Com condições Dessa prática Que é no Magia Tênis Onde eu faço A minha preparação E que você vê Que até todo esse espaço físico Ele é difícil Principalmente Quando estamos falando De uma modalidade Que envolve Três modalidades A natação A bicicleta E a corrida Então Como você disse Não só o boneco Nós temos outros Atletas Da modalidade Como o Alexandre Outros mais Que ainda buscam Participar Na modalidade Com muita dificuldade E que vivem Até muito mais Não profissionalmente Exatamente Por toda essa dificuldade Sérgio Sem um patrocínio Sem alguém Ajudando Para desempenhar Então Esse esporte Que é maravilhoso Sem dúvida nenhuma Trata-se de um Desportista Completo Porque São diversos segmentos Na natação No ciclismo E na corrida Não é isso? Como é que você vê Hoje Que possibilidade Teria um jovem Que estuda Numa escola pública Hoje Aqui no município De Magé De estar espelhado em você E procurar Um espaço Para fazer Onde ele Poderia se dirigir Para tentar Vamos dizer assim Galgar Uma abertura E um espaço Para que ele pratique Esse esporte O triatlo Eu acho que Somente a nível De município É inviável Infelizmente No Rio de Janeiro Hoje nós temos Alguns centros Com especialistas Na modalidade Mas aqui na nossa cidade Ainda não temos Inclusive Eu mesmo Semanalmente Eu sou obrigado A me deslocar Para o Rio de Janeiro Para fazer um trabalho Com melhor avaliação Com treinamento específico Que o meu treinador Que inclusive É do Rio de Janeiro Que é o Lauro Tenor Que eu estou com ele Há 22 anos E isso são ainda Situações Que nós na cidade Precisamos Pensar seriamente Não só o triatlon Como a maioria Das modalidades Hoje nós já estamos sim Foi criado agora Pela Secretaria de Esporte Turismo e Lazer É Um convênio Onde a gente está tentando Foi-se montado Um projeto Com o tênis Que por sinal É um esporte Também muito caro Mas que já se está Realmente tentando Mudar essa filosofia Mas que o triatlon Ainda é Um problema E assim Nós temos modalidades Tão simples Como o atletismo E várias outras modalidades Que precisamos Realmente Implantar Nas nossas escolas No dia a dia Nosso ginásio Esporte Já existe esse trabalho No município hoje Sérgio? Olha Em algumas modalidades Até sim Inclusive Eu estou Junto com a Secretaria De Educação Já estamos recebendo Alguns equipamentos De até modalidades Até não conhecidas No país Como o badminton Que já estamos Com alguns equipamentos A qual a gente está Tentando implantar Na nossa Secretaria De Educação A nossa secretária Ana Luzia Que está Muito empenhada Exatamente em mudar Esse pensamento Esse pensamento Da educação Que educação É tudo isso É um trabalho De autoestima Envolve esporte E que isso A Secretaria Realmente está Bastante empenhada E com certeza Aí logo logo O município A educação Vai estar Podendo ter Essa De habilidade Que Precisa Ok Sérgio Maior Mas você chegou Aqui Na insistência Com essa garra Que você tem Chegou aqui Hoje Um campeão De triatlon A gente pode afirmar Isso Inclusive Em face Do último torneio Que o Sérgio Participou Lá na cidade Do México Ele foi Segundo lugar Obteve Segundo lugar Na modalidade A qual ele participou E Sérgio Como é que é Conta um pouco Da vida do Sérgio Cordeiro Para a gente Sem dúvida nenhuma A gente imagina Que você deve ter Vindo de bases Muito humildes Não é isso Sérgio Mas chegou aqui Como esse campeão Maravilhoso Que você é Na verdade Eu não sei se Poderia dizer Que para mim Um orgulho Poder estar Chegando Ter chegado Onde eu cheguei Como você mesmo Disse Há meus 58 anos Nasci em 1954 Época de ditadura Que havia Uma série De preconceitos Isso Em relação Até mesmo Raça Onde viver Se Eu tinha que sair Daqui Pegar trem Pelas madrugadas Para ir para o Rio de Janeiro Para poder praticar esporte Correr Inclusive Porque quantas vezes Não foram poucas De sair Da cidade E ser parado Pela polícia É Muitas vezes Indagado O que eu estava fazendo E de esportista De vez em quando Até confundido Com vagabundo Não é Sérgio É o cara Que não trabalha Porque as pessoas Não entendem isso Da dedicação Que você tem que ter Quem é aquele cara lá Aquele lá É um vagabundo Não faz nada O negócio dele É correr Nadar É um turista Ampaçã Da cidade Na verdade Você disse Que algumas vezes Não Isso acontecia Sempre Inclusive Não só comigo Eu tenho Alguns amigos Inclusive Atletas A própria Lorena Que hoje vive em São Paulo Que alguns anos atrás Também Se dedicou ao atletismo E acabou se transferindo Para lá Inclusive vive lá Até hoje E que vivíamos Essa dificuldade Essa barreira E que é muito sério Hoje claro que não Não muito Mas ainda se tem Ah é Da cidade de Magé É Principalmente no meu caso De ser negro Praticar um esporte De elite Ainda tem a discriminação Não é Sérgio? É Vocês ainda Tem que Passar por esse momento Ainda ingrato Que é a discriminação racial É É até uma situação Até meio complicada E chata de se dizer Mas que É Isso até um alerta Para Nossa Molecada de hoje Que ela Tem que estar preparada Para enfrentar Essas dificuldades E isso não é fácil Até mesmo A nível de mídia Mas que assim Isso só me fortalece Isso tem me trago Ao longo desses anos todos É Dizendo inclusive Ao povo de Magé Que Magé Foi a única cidade Que teve Um atleta Brasileiro E da América do Sul Representando o país Esse atleta Esse atleta fui eu E com uma coisa Eu tenho hoje Na modalidade No Deca Aeroman Que é uma das maiores Provas de triatlon do mundo Eu tenho Três medalhas De campeão mundial Em 2007 Que medalha de ouro Medalha de bronze Em 2010 E agora Fechar esse ciclo De três medalhas Que é medalha de prata E uma das maiores Provas de triatlon do mundo Numa Copa do Mundo De ultra triatlon E competindo com garotos Da idade do meu filho Aos seus 20 anos E hoje 58 E aí Com toda certeza É só me preparando Para um futuro Bem próximo De quem sabe Poder levar a cidade Numa Olimpíada Que a minha intenção É tentar uma vaga Nos Jogos Olímpicos De inverno Na Rússia Em 2014 Uma das provas maiores Da Olimpíada Não Possivelmente deve ser A Maratona Que é o que fecha Os Jogos Olímpicos De inverno Que é o Skikows Country São 50 km Correndo na neve Até como experiência Por ter participado Na maratona No Everest Já já a gente fala Disso aí então Sérgio A gente só vai pedir Um espaço para você Um minutinho A gente já volta Já já Batendo esse papo Aqui bacana Com o Sérgio Cordeiro Que vem lá da Secretaria De Esporte Do Município E a gente vai dar Continuidade aqui A um monte de histórias Que o Sérgio vai contar Aqui para a gente Segura aí Que a gente volta já Obrigado É chegada a hora Realize seu sonho Antecipe o seu verão E de toda a sua família Promoção de verão Ig Com taxa zero Sua piscina completa E instalada Com taxa zero Isso mesmo Taxa zero Chaveiro é muito mais divertido E muito mais refrescante Eu já me antecipei Ig A sua piscina Agora com taxa zero É melhor aqui em cima Ó Aí Não ficou mais legal? Já estamos aqui de volta Como combinado Esse bate-papo gostoso Aqui com o Sérgio Cordeiro Com o pessoal Lá da Secretaria Municipal De Esportes Do Município E a gente vai dando continuidade aqui Com o Sérgio Sérgio A gente vai falar um pouco Dessas tuas conquistas aí A gente falava dessa Vida difícil Que você é uma pessoa Que vem então De origens humilde Mas Chegou até aqui Meu irmão Com essa Pompa todinha Pompa de guerreiro De lutador Do cara que tem determinação E sabe aonde quer chegar E você chegou né Sérgio Fala um pouco pra gente Sérgio Da cidade que você Conquistou Por último Esse segundo lugar aí A gente já está vendo você Cheio de medalhas aí Com o brasão aqui Do município de Magé Sérgio Como é que é essa coisa assim De competir Com que espírito Que você sai Da humildecidade de Magé E vai Lá pra cidade do México E conquista O pódio No segundo lugar É Na verdade assim É maravilhoso Claro a gente gostaria De dizer que vive num país De primeiro mundo né Mas Eu acho que É mostrar pra cidade Pra essa garotada toda Que é possível Que nós somos capazes E Até claro Até eu largar uma prova dessa Uma das maiores provas De triatlon do mundo Eu Realmente eu tremo Inclusive eu Tive problemas seríssimos No segundo dia Problemas de diarreia Mas depois que largou Eu esqueci tudo Eu falei Não É a Magé Tem que estar No topo Mostrar que Essa cidade Pode sim E tem Capacidade De preparar Um atleta Seja porque for Até nível olímpico E nessa hora Meu amigo Vem aquela vontade De querer vencer E principalmente Eu vou dizer uma coisa Pra você Eu assim Só fico pensando Pra essa molecada Que quando eu passo Nas escolas Dando palestra Pra eles mostrando O que é se superar O que é ser capaz E que quando eu volto Eu não posso decepcioná-los E é isso Que assim É uma coisa Que me faz Esquecer toda a minha dificuldade Minha vida de sacrifício Que eu passei De alguém que já um dia Passou fome E sem ter onde viver E hoje Tá aí podendo Representar o país E a cidade Dessa melhor maneira Que pra mim É o máximo Olha só gente Então Sérgio Você acabou suscitando aqui Um jargão Uma frase Que ficou muito famosa Que é Do presidente Reeleito agora Barack Obama Que sim Nós podemos E você Com a sua determinação Você pôde É isso que você Quer passar pra esses jovens Que quando se tem Determinação Quando se quer Tudo se pode Tá aí ó Como exemplo O Sérgio Um campeão Mundial Hoje a gente sabe disso A gente pode falar isso Com muito orgulho aqui Como magiense Como cidadão magiense Que sou também Que nós temos aqui Um herói Inclusive na matéria Que eu fiz Sérgio Não sei se você Teve a oportunidade de ler Eu te coloco como herói Que na verdade É isso que você é Meu irmão Um cara que sai Das origens Que você saiu Que acabou de declarar Aqui à frente da câmera Que é uma Pessoa que passou Fome na vida E a gente sabe Que pra ser um atleta De ponta Nos Estados Unidos Na Rússia Na Europa Do modo geral Vocês são carregados No colo Porque dependem Dessa preparação De uma boa alimentação E a gente Faz a sociedade Ver isso É um cara Que passou fome Mas nem por isso Ele deixa de ser Um cidadão Que conquista O segundo lugar No pódio Tem muita gente Que todos os dias Tem uma refeição De rei Sérgio E não chegam A fazer nada disso O Sérgio É uma pessoa Também emotiva E quando a gente Está batendo Esse papo Ele relembra Talvez de toda Essa dificuldade Que passou E chegar onde Ele chegou Não é isso Sérgio Mas isso é que é legal Que é o orgulho Não é Sérgio É a nossa Eu não sei Se o meu chorar Eu acho que Talvez muito mais De alegria Dizer Para a cidade Que Tudo que eu busco É mostrar O que ela tem De melhor Sua riqueza Uma cidade Com 447 anos Com Ela que traz A história do Brasil No seu berço E que tudo isso Que uma agência Ele precisa Colocar na mente Na cabeça Que Nós podemos sim Eu hoje Você vê Eu ter viajado O mundo inteiro Falar Vários idiomas Eu nunca Pude Nem tive tempo De estar Numa escola A aprender Se quer falar um inglês Isso para mim É Eu acho que o esporte Me trouxe Essa oportunidade E que eu acho Que a gente tem Mais é que sim É levantar a cabeça Nos unirmos O máximo que a gente puder E transformar Nossa cidade Que Tudo que ela tem De maravilhoso E que as pessoas Precisam conhecer Um pouquinho melhor Magé E Inclusive A sua capacidade Eu acho que se eu cheguei Me tornei campeão mundial Hoje medalha de prata Eu acho que É possível sim Sem dúvida nenhuma Sérgio A gente gostaria De falar aqui também E lembrar Que o município de Magé É um município Que apesar de Toda essa idade É uma cidade Vovó É a terceira cidade Do país Em tempo de vida Não é isso? Perdendo só para duas E Magé Andou por vários anos Em uma situação Muito difícil Situação de Governos que passaram Por aqui Que não houve Incentivo Nem investimento Sérgio Em nenhum segmento Da sociedade A gente fica muito triste Com isso Mas hoje Graças a Deus Magé Fez uma transição Democrática Nós temos um novo Gestor aí Gestor esse Nestor Vidal Que a gente Deposita A população Acaba de sair De uma eleição E respondeu Nas urnas E confirmou Nas urnas Através do voto Uma situação De credibilidade Nesse gestor E a gente Procura Apoiar Essa ideia Porque É através dela Que virão Novos recursos Que virão Novos investimentos A cidade cresce Com o advento Aqui da instalação Do Comperge Então a esperança Hoje Sérgio É muito grande Que nós tenhamos Uma Magé melhor Mas Sérgio A gente falava aqui De você Como espelho Da juventude E me ocorreu Aqui o seguinte Você É um cidadão Já de terceira idade Sérgio Então gente Fica o incentivo Aí também Para rapaziada De mais idade Que Tá aí Sérgio Com 58 anos Foi um campeão Lá no Deca Iron World Challenger De 2012 58 anos De pura disposição Então você Que tá aí Vovô Vovó Acabou esse tempo Que a gente Ficava lá Vovó em casa Fazendo crochê Vem pra cá Vem pra secretaria De esporte Turismo Lazer E terceira idade Que a secretaria Não é isso Adilson Ela ainda tem Já colocou Essa denominação Até pra fazer Esse incentivo Também Então Sérgio Na verdade Você é um atleta Que é exemplo Pro jovem Pro meia idade E pra terceira idade Você se sente Assim também Com toda certeza Inclusive Até te dizer Que é inclusive Um dos grandes Carro-chefe Da nossa secretaria Que o meu secretário O André Vinícius Caramba A terceira idade Ela precisa Se colocar De que ela Tá viva E tá mesmo Porque a gente Tem Inclusive Nosso trabalho Da terceira idade Com aulas de ginástica E elas cobram Viu O pessoal da terceira idade Nos cobra Porque eu tô lá Toda quinta-feira Ali na praça Nos nossos distritos E que assim Mostram que estão vivos E muito vivos Isso é muito legal Muito gratificante Eu acredito até Que nossa secretária Deve estar muito feliz Com essa proposta E que é uma das coisas A qual a gente Vem trabalhando aí Muito forte Com essa nova filosofia Da prefeitura Sérgio A gente fica muito feliz Também Porque infelizmente Bagé antigamente Era conhecido Nas páginas dos jornais Das grandes mídias Do país Com histórias De notícias negativíssimas Não é isso? E hoje a gente está tendo A oportunidade De mostrar essa magé melhor Essa magé diferente Essa magé Que quer fechar de vez Esse livro do passado E caminhar em frente Com uma nova perspectiva Sérgio O prefeito Nestor Vidal Ele vem fazendo aí Uma política Através da Secretaria De Esporte, Turismo e Lazer E terceira idade Nós tivemos recentemente A oportunidade De retratarmos também Uma outra iniciativa Que foi muito bacana Nós temos uma quadra De tênis aqui no município Então O jovem Que tem essa dificuldade Também Do investimento De praticar o tênis Nós já temos Gente Aqui essa oportunidade Você jovem Você também Da terceira idade Que queira procurar A Secretaria De Esporte, Turismo e Lazer Terceira idade Aqui do município Hoje já tem Algumas situações Que vocês podem Começar a procurar E lançar a mão dela A nova gestão Do governo Colocou à disposição Esses profissionais Maravilhosos Para que você Sim Possa chegar Como o Sérgio Falou Nós podemos sim O Barack Obama Nos ensinou isso E é verdade Quando se quer Tudo se pode Sérgio Conta agora um pouco Para a gente Dessa história Desse monte de medalha Bonita aí Desse monte de diploma Que você ganha Troféus Como é que é isso aí Sérgio Fala para a gente Essa última competição Que você passou Lá no México Fala um pouquinho Para a gente Das dificuldades que foram E como foi chegar Ao segundo lugar É Bem Como eu disse a vocês É o triatlon É É um campeonato mundial Foi uma copa do mundo De ultra triatlon Ultra De provas De grandes distâncias É Com dez dias De competição Onde a gente nadava Numa piscina Dentro de um centro olímpico É Os 38 quilômetros Que era dividido Em 3.800 metros De natação Na piscina De 50 metros Diariamente Durante dez dias A gente pedalava Os 3.800 É Nadava os 3.800 Pedalava 180 quilômetros E depois Por último Corria uma maratona 42 quilômetros Isso repetia Diariamente Até No final dos dez dias Que somava Os 38 quilômetros De natação 1.800 De ciclismo E 422 Quilômetros De corrida Aquele que somava Menas horas Durante os dez dias É que Era o efetivo Campeão mundial E assim sucessivamente Que foi o meu caso De ser vice-campeão mundial Obtendo A medalha de prata E que Como eu disse Eu fechei um ciclo Das três medalhas Em 2007 Quando fui campeão mundial Em 2010 Fui medalha de bronze E agora em 2012 Medalha de prata Que assim Nossa Dizer Sérgio acabou? Não Tem mais coisa Me aguarde hein O Sérgio Coelho Não tem brincadeira não Já está prometendo aí Sérgio Quem foi o primeiro lugar Nessa competição lá De que país foi E o terceiro lugar Consecutivamente É interessante né Tem lá Metido no meio Dessas Três grandes Três grandes resultados Primeiro claro Foi Steve Que é um britânico Que sai de Um país Uma cidade Que acaba de organizar Uma olimpíada Que é uma das maiores potências Do mundo né A Inglaterra Eu logicamente Um brasileiro Único atleta Da América do Sul Com a medalha de prata E vem logo depois Um canadense Que é o Ives Que é um grande amigo De muitos anos De triatlon Com a medalha de bronze E está aí o Brasil Logicamente Saindo daqui De magé Um brasileiro Uma medalha de prata Que você magéense Você brasileiro Com certeza Deve estar muito Orgulhoso disso Sérgio Como você prometeu Aqui A gente não deixa Passar nada Já pode Falando aí Para a gente Que está vindo Pela frente O que você está Preparando E fala um pouco Também Dessa vontade De realização Que você tem De levar outros jovens Para esse caminho Que você percorreu Sérgio É uma das propostas A nossa Secretaria De Esporte Turismo Lazer e Terceira Idade Que assim Claro Mexer com todo O segmento Seja a nossa Molecada Seja a terceira Idade Mas Como você já disse Nosso projeto Do tênis social Para nossas crianças Da rede municipal Com as escolinhas De tênis Mas assim É estar trabalhando Praticamente Todas as modalidades Hoje Nosso esporte Esportivo Estão oferecendo Várias aulas Em várias As modalidades Que isso É uma mudança Do nosso prefeito Nestor Vidal Via nossa secretaria A secretaria De educação Também muito Imbuída Incluir No currículo Da educação Várias modalidades Esportivas E que com certeza E a terceira idade Que assim Vamos andar junto Se unam a mim E vem Que eu estarei Aí para Não só Ajudar Dar Informações Mas com certeza É ter uma qualidade De vida melhor Você sabe Que hoje Eu trouxe O ano passado A campanha Do diabetes Aqui para o município Que é uma coisa Eu acho que Antes de tudo Qualidade de vida Eu consigo viver Profissionalmente Mas com qualidade de vida Por que isso não é possível O esporte É uma grande ferramenta Sem dúvida nenhuma Eu vou bater um papo aqui Com a Adilson também Adilson Depois da chegada Do André Vinícius Aqui na secretaria De esporte Turismo Lazer e terceira idade Parece que a secretaria Deu um passo a frente Movimentou Tem feito um trabalho Maravilhoso O que você poderia Anunciar para a gente Que vem pelo futuro Que a gente sabe Que houve essa transação Foi um ano de gestão Do governo Nestor Vidal Que o André Vinícius Veio como secretário Aqui de esporte Turismo Lazer e terceira idade Para o município Mas não houve muito tempo De se fazer muita coisa Devido até O pouco tempo de gestão Logo em seguida Vem uma eleição Ou seja Mas o prefeito Nestor Vidal Carimbou o passaporte Com uma legitimidade Muito bacana De 73% Da população Acreditando no governo dele E o André Vinícius A gente acredita Esteja aí Nesse barco Por mais quatro anos O que você pode dizer Para a gente aí Do espírito da secretaria Com que forma Vocês trabalham hoje Para incentivar o esporte No município de Magé Antônio A gente Nós passamos Por muitos problemas Ali Mas o secretário André Vinícius E também o diretor Manuel Eles têm trabalhado Constantemente Para melhorar Essa faceta Do esporte No município Nós passamos As dificuldades Por quê? Porque não havia orçamento Aliás Não existe ainda Só em 2013 É que vai chegar O orçamento Independente disso Nós conseguimos Fazer Vários campeonatos Conseguimos incentivar O esporte Nos poliesportivos Nas escolas municipais O que O que o secretário Consegue fazer Para melhorar Essa faceta Do município Nós estamos fazendo Para o ano que vem Nós já temos Estamos trabalhando Já um cadastro De esportistas Estamos também Fazendo um cadastro De bandas Estamos visando Também Vincular Essas diversas facetas Dessas áreas Da terceira idade Do aluno Que está fazendo O esporte No ginásio esportivo E a população Economicamente ativa Também Para tentar Melhorar Inclusive O IDH Do município Que é muito baixo Eu acredito Que com o orçamento Ano que vem Nós vamos fazer Um trabalho Melhor ainda Do que Nós temos feito O que aconteceu Até agora Foi mais em função Da garra Do dinamismo Do secretário André Vinícius E do diretor Emanuel E também De toda a equipe Que nós temos Nos dedicado Também contamos Com o nosso xodó Que é o Sérgio Que ele nos motiva Também Ele nos dá energia Nos dá garra Nos dá ânimo Para continuar trabalhando Porque nós Quando vemos Uma pessoa motivada Como ele Que tem vontade Que ama o município Porque o Sérgio É uma pessoa Vibradora Que ama Que mais pessoas Que passam Um coração muito grande Então a gente se sente Cada vez mais motivado Para continuar trabalhando Para desenvolver Um trabalho Muito bom No município Trazer a dignidade Trazer a cidadania Tirar essas crianças Que estão se perdendo No tráfico Essas crianças Que estão na rua Às vezes estão roubando Estão se drogando Trazer para o esporte Trazer para a condição digna E quem sabe Um dia chegar A um patamar De o Sérgio Gordeiro É isso aí gente Legal isso aí Sérgio Porque Mageli Tem um baixo índice De incidência Até infantil juvenil A gente agradece por isso Apesar de todos os problemas Que passou O município A gente ainda conta Com esse baixo índice E sem dúvida nenhuma A gente acredita Que o esporte É o maior colaborador disso Quando se tem o esporte Quando se tem o incentivo Quando se tem o gigante Como você À frente No incentivo Desses jovens Então O tráfico Perde Essa Essa Capacidade De trazer esse jovem Para cá Porque ele está ligado Lá no esporte Ele está praticando Um esporte Que sem dúvida nenhuma Tira ele das ruas E do mau caminho Não é isso Sérgio? É inclusive Uma coisa interessante Hoje vocês estão tendo A oportunidade De estar com o Sérgio Gordeiro Medalha de Prata Num mega evento Mas a cidade Ela já Vem vindo Com retrospecto Viu o esporte Muito interessante Nós tivemos recentemente Os jogos da Baixada Que Magé Começa A estar participando E Gente Interessante Nós tivemos Na natação Magé está entre As três melhores cidades Tanto masculino Quanto feminino Tivemos O vôlei O masculino Com medalha de bronze O feminino Com quarto lugar Que eu chorei muito Com as meninas Quando elas também Não conseguiram Ficar entre os três Nós tivemos Vários torneios A qual a cidade Tem participado Ou seja Assim É Tão recente Mas que já se vê Essa mudança E que se a gente Buscar o entorno Dos nossos distritos Há Todo Muita coisa Boa E importante A se fazer E a se resgatar Que é o que está Se tentando fazer Isso realmente Como você falou Não tem melhor Maneira De se fazer Isso Via o esporte Para tirar Essa nossa Juventude Desses caminhos Tão ruins A qual É uma preocupação Não só da cidade Do Brasil Mas do mundo inteiro Que é Vício Uma vida Sedentária E que com certeza O esporte Vai contribuir E está contribuindo Muito Tá bom Sérgio Outra coisa Que a gente Queria falar Também Sérgio Aqui comentar A gente já sabe Que ao longo De 58 anos E com a determinação Que você tem Você deve ter Uma coleção De títulos Muito grande Você tem em mente Hoje Sérgio De quantos títulos Você já coleciona Nessa tua carreira De triatleta Nossa Quer dizer Na verdade São 34 anos De vida esportiva Que interessante Eu sou precursor Da corrida de rua No Brasil Onde participei Da primeira Corrida de rua Aberta Que até então Isso não podia A época de ditadura Era proibido Primeira prova De triatlon Também oficial No país Desde 82 Que eu também Participo Dessa Que foi comemorada Até recentemente 30 anos de triatlon E alguém que assim Desbravou o mundo Nos extremos Onde eu tive Participando De uma corrida Foi a maratona No monte Everest Que é o ponto Mais alto Do nosso planeta E o mais baixo Que é a maratona A ultramaratona Do vale da morte Que é uma região De 82 metros Abaço O nível do mar 60 graus De calor E lá em cima A 6 mil A 6 mil De altitude 40 São dois extremos De um planeta Que eu tenho Oportunidade De ter isso No meu currículo Na minha carreira Provas como Ultraman Que é uma Uma das maiores Provas também De triatlon No mundo Que acontece anualmente No Havaí No Canadá Que eu durante 10 anos Tive a oportunidade De estar participando E viajando O mundo inteiro Dessas competições Do circuito mundial De ultratriato A qual em 2005 Eu fui campeão mundial Do circuito Que talvez tenha passado Percebido Mas que pra mim Consta na minha carreira Ter vencido maratonas Importantes No país Assim É 34 anos De muita história Muita vida vivida Então tá aí gente Não é tudo Mas é um pouquinho Desse nosso Grande herói Magéense É o que ele Representa pra gente Ele é um herói Não é Somente por ser Um campeão De Ironman Pela grandeza dele Pela simplicidade Desse cidadão Que vocês estão vendo aí Então Magé Conta com isso Nós já Fizemos aqui Alguns craques De futebol O anjo Da perninha torta Que é o Mané Garrincha E daqui é um celeiro Realmente De grandes desportistas De gente Que faz a diferença No dia a dia Da vida Do cidadão brasileiro E o Sérgio Cordeiro Você Sérgio Pra gente Sem dúvida nenhuma É esse herói É essa pessoa Que a gente gosta E tem o prazer De anunciar E fazer conhecer A toda a população Seja ela Magéense Seja ela do Rio de Janeiro Do Brasil E que saia mundialmente Porque você é um exemplo Realmente De tudo que é bom De tudo que é sadio Na vida de uma pessoa Na vida de um ser humano Sérgio A gente sai daqui Satisfeito com essa entrevista Agradeço a vocês aqui Você e o Adilson A essa paciência Que para com essa emissora E em outras oportunidades Sem dúvida nenhuma Temos certeza Que estaremos fazendo Novas entrevistas Com você Que eu sei que também Essa disposição Ela não vai parar por aqui Não acaba aqui E a gente vai estar Focando aqui Essas luzes aqui Pra você Que você merece Meu irmão Tudo de bom pra você Saúde Disposição O resto A gente não precisa Te desejar Que você já tem De sobra Que é acima de tudo A determinação Muito obrigado Por tudo que você faz Por essa cidade Pelo que você Leva pra fora De Magé Fazendo com que Essa cidade Seja conhecida Com uma visão diferente Com uma visão De gente que faz a diferença Sejão Muito obrigado A câmera é sua E as palavras finais De despedida É pra você Lá com o seu público Obrigado Antes de tudo Eu só queria agradecer O carinho Principalmente Do nosso prefeito Néstor Vidal A qual ele Teve comigo Com muito respeito Essa população Essa molecada Principalmente das escolas Que eu tenho feito As palestras Que assim Tem retribuído De uma maneira Muito Que tem me comovido A dessa O povo de Magé Inclusive É Com tanto respeito Nossa Assim pra mim Foi um grande crescimento Você que está me ouvindo É Pessoas Meu secretário Com a equipe dele A galera Incansável O tempo inteiro Ali Eu acho que não se faz Nada sozinho Eu acho que isso é uma coisa Que tem que se pensar É família Minha família Eu acho que a família É uma agência E que não é o Sérgio Cordeiro Que conquistou Fomos todos nós E continuo precisando De vocês todos Pra gente continuar Tá Tocando Eu não sei até quando Eu acho que Enquanto Deus me der saúde De equilíbrio Eu quero continuar sendo Sérgio Cordeiro Muito obrigado A todos Todos vocês Ao ser um grande amigo Espaço A Que Nossa Foi uma das pessoas Que sempre acreditou Me ajudando O Magé Tênis Clube Quando abriu as portas Pra mim E que se não fosse o clube Eu com toda certeza Hoje eu não estaria É Onde eu estou Onde eu cheguei E que você é uma agência Que está me assistindo Me vendo Nossa Quando me ver nas ruas No ônibus Aonde for Pode estar certo Que Continuamos amigos E Vencendo Não só eu Mas todos nós Obrigado a todos vocês Tanto aí gente Muito obrigado também Você que está aí Nos assistindo Por esse papo descontraído Com esse papo legal A gente volta A qualquer momento Com algumas entrevistas aí A gente já está Com a rede de TV Webmais Já no ar Vocês podem acessar aí Rededetvwebmais.com E Aqui vocês vão ver A programação Que é voltada Para a sua cidade Programação Que é voltada Para o seu interesse A gente fala Dessa coisa bacana Que é a cidade de Magé Uma Magé Alegre, feliz e contente Que começa a caminhar Com passos largos Para o desenvolvimento E com uma visão Nova Com uma visão De botar a cidade Acima de tudo Que possa ser Bacana Que possa ser legal E que nos eleve A lugares realmente Como a do nosso amigo Sergião aqui Magé, Sérgio Nós queremos Que esteja No pódio Nem que seja Do nosso coração Mas que nós possamos Então Estar ali Sendo premiado De você cidadão Magé Nós cidadãos Magé Do modo geral De uma cidade melhor Mais igual para todos Sérgio, muito obrigado Adilson, muito obrigado Pela sua participação A gente já já Estará voltando aí Com uma nova programação Para vocês Muito obrigado Fiquem em paz E até breve Obrigado